Tempestade, samurai! Tempestade do trovão! Forma Ranger! Poder do samurai verde! Força do trovão! Alô? Dá pra gente seguir o roteiro? Não está vendo que estamos ocupados? É, vai dar uma voltinha. Ação! Gente! Aquilo ali não é um alienígena? Está na hora da verdade, Tori. O quê? Parem com isso! Os índices de audiência vão disparar! Tempestade ninja, fauna Ranger! Tori! Tori! Despistamos elas. Melhor chamar o pessoal. Tori, você está bem? Não vai ser por muito tempo! Romance, ação! Esse episódio tem de tudo! Vocês estão enfeitiçados. Precisam lutar contra isso. Não tem feitiço nenhum. Os meus sentimentos são verdadeiros. E eu vou provar. Vai nessa, seu pacete apaixonado. Mostra o que você tem! Blank! Não! Eu protejo você, Tori. O amor é lindo! Blank! Não! Sai daí! Ainda quer mais? Blank! Ah, não! Agora eu me aborreci! Temos que sair daqui! Blank! 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 Blank!